Olá, seja muito bem-vindo a mais um App Vida News. Quero te fazer uma pergunta. Como você tem cuidado do seu corpo durante a pandemia? Tem conseguido se exercitar em casa? Pois hoje a gente traz algumas possibilidades para você manter a forma nesse período difícil que nós vivemos. Fique ligado. Como a gente continua passando por esse momento difícil, onde o isolamento é extremamente necessário, treinar em casa tem sido a melhor saída para manter a saúde de forma segura. Diante disso é muito importante o acompanhamento de profissionais de forma online. Isso pode ser um grande auxílio no desenvolvimento dessas atividades. Além disso, é importante também identificar que aula se encaixa ao seu biotipo, ao seu corpo. O Wilson Borges, profissional de Educação Física, vai nos dar mais dicas. Veja só. A primeira coisa é uma cadeira, que a gente consegue fazer vários exercícios, tanto de membro superior, quanto de membro inferior. A gente tem uma toalha que serve para a gente deitar para fazer abdominais ou dobrar para utilizar o joelho para fazer alguns exercícios. E um cabo de vassoura, a gente geralmente desenrosca ele e utiliza ele como um bastão, que também é um equipamento extremamente versátil. Isso seria para alunos iniciantes intermediários aí. São equipamentos que você consegue fazer excelentes treinos, usando também o peso do corpo, tá? Mas quando eu falo de alunos já que já tem um nível de condicionamento, treinava em academia, praticavam alguma atividade como corrida de rua, alguma outra atividade desse tipo, a gente não pode deixar de falar que nesse caso específico o profissional de educação física é indispensável. Uma orientação direta, ou através de aulas online, ou através de planilhas, onde esse profissional esteja direcionando a planilha e te acompanhando diretamente. Wilson, muito obrigado pelas suas informações, pela sua participação aqui no App Vida News. É isso aí. Treine em casa e quando precisar sair, mantenha a distância de um metro e meio das pessoas, não saia sem máscara de proteção e leve sempre álcool em gel para limpar as mãos. Se você precisar de atendimento médico, tiver que ir a uma unidade de saúde, só leve acompanhante se for necessário. Nós ainda estamos vivendo essa pandemia, uma das piores fases, aliás. Eu vou ficando por aqui, mas amanhã a gente volta a se encontrar com mais informações úteis para você ter uma vida saudável. Tchau, tchau!